Faz de nojinho aqui. Atenção. Atenção. Se você tivesse que chupar o mamilo da menina que você ama, mas o mamilo é peludo, você se importaria? Claro que não. Todos os mamilos são bons de chupar. É isso aí. E você? Tatá, você gosta de mamilos peludos ou mamilos lisinhos? Eu gosto de todos os mamilos. Eles são os mamilos peludos. Nick? Oi? Qual o mamilo? Todos. É isso. Todos são bem-vindos, porém todos me interessam. É isso. Tá, vamos tirar uma vez? Dá pra ir, dá pra ir? Tchau. 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 No, we won't let it into the kitchen No, we won't let it into the house No, we won't let it through the front door Cause it's burning our pretty little eyes You say I move so fast That you cannot least see You say I move so fast How could you be with me? But my heart beats love 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 Beats love But my heart beats love But my heart beats love Beats love, love, love But my heart beats love E aí E aí